Música Mais um vídeo e no vídeo de hoje estamos trazendo o nosso sexto episódio da nossa série com mods galera E no vídeo de hoje eu consegui achar a Plantida galera mas a Plantida é uma porcaria Eu e a gente não conseguimos achar algo interessante lá Lá só tinha um triton feio do caramba e que não faziam nada de bom, não te davam nada, não tinha boss Ah é, esqueci, eu tô com o Blackall, se apresenta aí Blackall A gente achou a Thunder, o Blackall achou a Fire Staff né, essa paradinha de fogo aqui A gente achou uma bandeira, mostra aí a bandeira pra eles Blackall Segura a bandeira A bandeira lá da negócio Só que lá também galera, a gente achou um portal pro The End e a gente vai tentar matar o Ender Dragon no vídeo de hoje E vamos lá Blackall, e minha Thunder Staff não recarregou, por que galera? Na hora que a gente viu que a Plantida era uma bosta, a gente começou a zoar lá A gente colocou bomba, jogamos trovão lá, só de ódio Mano é mesmo, vamos colocar... Vamos ver o seguinte galerinha, a gente vai recarregar a Thunder Staff aqui Mano, e se eu te contar com os caras de Atlanta ainda começam a invadir nossa casa? Olha aqui What the fuck velho? Eles tão invadindo aqui ó Já são muitos caras, eles invadiram nossa casa Meu Deus What the fuck velho? Mata eles Eles são fracos, anda fogo, eu tô botando fogo neles Morra Porra, os caras de Atlanta invadiram nossa casa velho Nossa casa vai se tornando Você colocou fogo nas vacas? Oh, para, você tá matando as vacas? Eu não Olha aqui atrás Caralho, velho Eles tão debaixo d'água, vem, 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 vamos matar eles, eles invadem nossa casa velho Será que foi porque nós destruímos a casa deles? Pois é Olha o trovão Oh, pô, tô aqui embaixo d'água Oh, pegou na casa o trovão, meu Deus O que aconteceu? Matou as vacas Meu Deus, as berlindas Não Meu Deus, não Meu Deus Não 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 As berlindas, cara Não, a berlinda, fica aí Fica aí Fecha com qualquer boca aqui, cara Meu Deus, carne de berlinda Tem duas berlindas aqui Sobreviveu? Ela tá viva Eu tô sem bloco Deixa eu ver se eu tenho bloco pra tampar Abre, beck, beck Já tampei Por que você jogou outro trovão, seu animal? O boy de beck veio aqui na bugada Pô, as vacas vão fugir Meu Deus A berlinda ali A berlinda A berlinda tá fugindo Não tem Não tem uma berlinda viva Guarda ela aí Deixa ela Ela não vai fugir da ilha não Agora vamos se vingar desses filha da puta Desses Desses Tritons, eu acho que é o nome deles Olha, eles tão conversando aqui debaixo d'água Esses filhos da mãe Eles tão a pena na cabeça Eles não é digno Eles tão me ofendendo, cara Esses índios aí, doidão Esses índios da água Matamos todo Tem um ali Eu tô fugindo Tô fugindo Olha que safado Ele foge Matou? Sim, cara Ah, aí eu tô colocando Não, tem um monte aqui, velho Cadê? Eles tão debaixo d'água Ai Acabou, acabou, acabou Acabou Vamos pra mim olhar assim pro lado Tinha uns caras invadindo a casa E muita porra Bicho, eles invadiram nossa casa Eita, acredito, ele vai em cima da montanha O que é que é que vai em cima da montanha? É o peru Ah, o peru Vai assustar o cão, peru da miséria Só sobreviver um dele Deixa eu tacar um raio lá no peru Não, não Você tá comando o peru Você matou o peru, velho Meu cão tá vivo Matou Não, não tá mais Vamos lá pra Atlântida, cara Peraí, colar teu portão Agora a gente vai dar um corte Quando a gente chegar lá no T&D A gente volta Pois é, galera A gente tá aqui Dentro da dimensão do T&D, galera Esse é o louco Ah, o cara é psicopata, velho O cara é louco Adrenalina O T&D Deixa eu pegar minha flecha Eu vou pegar bloco Pra gente destruir aquele negócio dele Ah, mesmo A gente tem flecha Vamos destruir o negócio dele Depois a gente mata ele Uou, cara Tem umas paradas aqui Tem uns spawns Tem uns endermans, velho Do cabiru aqui, velho O quê? Tem uns endermans aqui Mais fortes, tá ligado? Aqueles enderdemônios Que eu te falei Nossa, esses negócios Tão de bom Nossa, que tanto de pérola Vamos pegar essas pérolas Eu tenho rosto, cara Eu tentei e falou Ah, por causa que eles morreram Deixa eu... Ah, vai Ah, que isso? Me ajuda, velho Eu tô ficando bugado Em qualquer bloco Não sei porquê Ou, será que dá pra fazer Outra coisa desse ali? Ou, o dragão passou aqui De cima dos baús Ou, deu Ou, o dragão aqui Mata ele, cara Não, não deu Ele passou Deixa eu pôr na hora Oh, eu tenho que subir Lá em cima, né, velho Não, atira nos negócios De recuperar a vida dele Fica difícil, né Com esses demônios Aqui, esses endermans Tá, já destruí dois E o pai É que esses endermans Ficam fugindo Eles não são homens Eles não ficam pra brigar Oh, eu tô aqui em cima Mata, eu não preciso chegar em cima Só é você atirar flecha Não sei Mas seguindo é mais rápido Não é não Eu vou mirar certinho Não sei E agora, velho Onde é que tem mais? Trio todos? Mãe Cadê o dragão, velho? Pô, cara A nossa armadilha Tá tão A nossa armadilha A nossa armadura Tão forte, velho Uou, tem mais spawn aqui Desse demônio Aqui das trevas De gabiru De satanás Do demônio Enderman satanás Esse enderman aqui Não é de deus Não, cara Esse ender demônio Cadê o dragão, velho? Uou, cara Cadê Cara, eu ainda tô com teu Overboard Blackon Eu tô com o Overboard aqui Me dá ele aí Pra eu poder voar Pegue ele aqui Que eu não tô muito Eu sou O servidor meio que Meio bugado pra mim Que eu fio essas coisas Ok, dropa ele aqui pra mim Eu tô atrás de você Ah, cadê Overboard Ah Oxe, esse capiroto tá aqui Droppou E ele aqui Puxou ele Uou, eu vou se fuder Cadê o ender dragon Cadê o ender dragon Ainda tem um aqui Pra ele recuperar lá Cadê o ender dragon Uou, quebrou Quebraram minha Meu Overboard Acho que foi eu mesmo Tá trovejando No dente Cadê o ender dragon Tá embaixo Muito homossexual Cadê o ender dragon Aquele baita Vou subir o máximo De boca Até o limite Cara O que é O que é De la vontade Cara, esse dragão Não tô atado Cara Cadê ele Cadê você Dragãozinho Fica mirando nele Olha lá ele É impossível Você fez dragão Ele tá vindo Ele me derrubou Ele te derrubou Que desgraça Que viagem foi essa Pois é galera Infelizmente vocês presenciaram O nosso pior vídeo de ferro Primeiramente porque a nossa casa Foi totalmente invadida Pelos Tritons Que são os carinhas lá da Atlantida Eu acho que eles ficaram com raiva Porque a gente destruiu o mundo deles Porque o mundo deles era uma bosta E o nosso ferro também De a gente não ter conseguido matar um Ender Dragon Infelizmente Esse tipo de coisa acontece nessa série Mas pra cada coisa boa que acontece Coisa ruim que acontece 20 coisas boas novas acontecem Esse ditado não existe E agora a nossa Berlinda também tá sozinha Galera Então eu vou dar meu jeito aqui Mas o Black Hall Não, o Black Hall vai dar um jeito Porque o Black Hall é o construtor Então é isso galera Se despede aí Black Hall Então é isso galera Tristemente Um dia chovou A gente finaliza o sexto episódio da série Falou, valeu E até a próxima Like favorito Se inscreva no canal É, comenta É, comenta É, comenta É, comenta Obrigado.